Música Os 26 novos policiais farão o curso de formação em Jatai. Durante seis meses, homens e mulheres do quadro de reserva do último concurso público da PM serão preparados para atuar nas ruas da cidade. Estamos começando em 2016 com essa grande novidade para o pessoal de Jatai. São 26 novos alunos e podem chegar ainda mais 14 para completar a turma com 40. É um sangue novo, é vida nova. Vão chegar para somar conosco aí, para melhorar esse efetivo nosso que realmente está muito defasado. E com certeza poderemos oferecer aí uma segurança pública de mais qualidade à população de Jatai. A expectativa é que com a chegada dos novos policiais, o patrulhamento e a ação da polícia sejam aperfeiçoados. Já de forma indiretamente, somam muito, porque serão 40 novos ou 26 novos policiais que vão andar na cidade, vão já fazer uma segurança pública indireta, vão nos trazer mais conhecimentos. Então, é uma situação positiva. Já desde o primeiro dia até eles chegarem nas ruas, já vão somar aí muito conosco. Os policiais vão ser treinados aqui, inclusive com essa missão de que se interessem por Jatai. Nós precisamos do aumento efetivo, já precisávamos há muito tempo e ainda não seria suficiente. Outros tantos virão para somar com esse efetivo. É preciso que a sociedade se envolva e auxilie, inclusive, a demonstrar para esses novos militares o quão importante é a permanência deles aqui e o quanto de diferença faria esse efetivo aqui. A maioria geralmente é preparada e depois se interessa em ser removido para a capital e trabalhar em outros polos. Então, o que a gente quis demonstrar aqui é a necessidade que Jatai tem da presença deles e a importância que eles vão representar efetivamente para nós aqui no município. A Daiane veio de Goiânia. A jovem se diz preparada para combater a criminalidade. Conhecendo a cidade, eu vi que a expectativa de fazer o curso aqui em Jatai é muito boa. Aqui a gente vai ter muita possibilidade de crescimento, de aprendizagem. As pessoas que estão montando, montaram o curso para a gente, são pessoas que têm uma grande competência, uma grande vivência. Portanto, a expectativa é muito boa de fazer o curso aqui em Jatai. Já o Bruno é de São Luís dos Montes Belos. Ele também tem boas expectativas. A gente está com as melhores expectativas. A gente vai ser bem preparado para chegar na rua, nas ruas da cidade e fazer o melhor de todos.